Tá cheio de formiga, meu carro? Tá cheio de formiga, meu carro? Tá entrando por aqui, ó? Não, agora tava aqui, tem uma porrada, só se sair daqui, ó? Gente, antes de começar o vídeo, já preciso dar um aviso aqui, muito importante, porque eu sempre esqueço, o pessoal pede, eu acabo esquecendo, então eu vou avisar antes. Estão abertas as inscrições para o nosso treinamento online, onde a gente mostra como que é possível construir uma estética automotiva, começando do zero. Lá a gente ensina os pilares da estética automotiva, a operação, a gestão e o marketing. A operação é toda a parte operacional do tratamento do carro, a gestão é como que você vai gerir o negócio, precificação, estrutura de custo de uma estética automotiva e o marketing é como que você faz para poder atrair os clientes, fidelizar a cliente, entregar a melhor experiência para eles, não só um serviço, mas uma experiência de fato que traz uma solução real na vida deles. Então a inscrição está aberta, o curso é 100% online e ele serve tanto para você que nunca trabalhou com estética automotiva, como para você que já trabalha, mas não está conseguindo resultados mais expressivos, tá? Talvez há 20 anos no mercado e sempre aqueles resultados vivendo para poder pagar a conta, fechou? Agora sim, vamos começar, o link está aqui embaixo, aqui na descrição, tá? Agora sim, vamos começar. Fala, família O Ramon, olha a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje, com mais um vídeo no padrão Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro, no melhor de todos os sentidos. Gente, hoje o vídeo, vocês viram pelo título, pela capa, não é uma situação normal de acontecer. Então não é um vídeo para poder dar visualização, nada disso. É um vídeo para de fato ajudar vocês a ter um resultado naquilo que incomoda muito, que é a questão de formiga no carro. Talvez nunca aconteceu com você, mas se caso acontecer ou se já aconteceu, agora você vai aprender como que resolve. Primeira coisa que é muito importante a gente entender. A formiga, às vezes, ela segue rastros de partículas orgânicas, ou seja, partículas orgânicas que deixam o cheiro dessas partículas orgânicas que vai criando esse rastro onde a formiga vai seguindo. E o que é uma partícula orgânica, por exemplo? O xixi, a urina do cachorro na roda do carro, ela é uma partícula orgânica. Então o cachorro vai ali, faz a urina na roda, faz o xixi na roda lá e aí dá formiga. Ou por diversos motivos, eu já vi formiga, por exemplo, no motor do carro, eu já vi formiga na porta do carro. Isso pode acontecer porque usou algum produto, ou porque ficou em algum lugar que trouxe essas partículas orgânicas, ou por qualquer outro motivo, a formiga está ali. Ou o cachorro está fazendo xixi na roda do carro. Como que a gente faz para poder resolver? Eu vou mostrar tudo nesse vídeo. A gente fez uma Mercedes nesse sábado, uma Mercedes incrível, e ela estava com formiga. Eu recebi um vídeo que estava com muita formiga. Mas agora, quando ela chegou aqui, já não tinha tanto, mas ainda deu para poder ver um pouquinho. O que é que rola, galera? A forma da gente poder tratar isso é a gente limpar o carro, lavar o carro por inteiro, e a gente quebrar essas partículas orgânicas, ou seja, eliminar elas. E às vezes só lavando o carro não é o suficiente. Por isso que a gente precisa usar um produto que seja específico, exclusivo, para poder fazer a quebra dessas partículas orgânicas. E que produto é esse? Hoje, dentro da estética automotiva, a gente pode usar os famosos limpadores germicidas. Aqueles produtos bactericidas, que conseguem eliminar a bactéria, fazer leves limpezas, enfim. Então aqui o que eu vou fazer é lavar o carro normal, igual a gente sempre faz. E depois que o carro estiver lavado, a gente vai borrifar o produto aonde a formiga está passando, nesse rastro dela. Ah, meu cachorro faz muito xixi na roda. Você pode borrifar na roda também. Bem, a gente deixa agir, depois a gente bate água e pronto, está resolvido. E qual que é o problema disso tudo? O problema é que não é uma coisa que dura muito tempo. Então vamos supor, aconteceu eventualmente uma situação onde deu o cheiro, onde caiu alguma coisa no carro onde deu esse problema com a formiga. Aí o que vai acontecer? A gente vai usar e acabou. O problema é resolvido. Mas se o seu carro fica num lugar onde sempre vai ter essas partículas orgânicas, trazendo a formiga, é uma coisa que você tem que usar constantemente. Talvez em toda lavagem, a cada 15 dias, porque a durabilidade dessa quebra das partículas não é muito grande. Então não adianta a gente fazer essa limpeza de hemicida, quebrar as partículas, mas no dia seguinte, está lá de novo as partículas, porque veio por qualquer outro motivo. Então é muito importante a gente observar se é constante. Se é constante, você vai ter que também usar o produto constantemente. E na roda do carro, o cachorro faz o xixi também pelo cheiro ali. Ele vai lá sentir cheiro e urina. Então isso vai ajudar, não vai eliminar 100%, mas vai ajudar a evitar o cachorro de fazer xixi na roda do carro. Então agora a gente vai mostrar na prática como que é feito esse processo da quebra das partículas para eliminar as formigas. E essa técnica você pode usar na sua casa, no seu carro, na sua cama, na sua mesa, na cozinha, onde tiver, você pode usar essa técnica. Fechou? Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Rabone Claro, no mundo dos chatos com carro. E vamos juntos! Gente, seguinte, para poder eliminar as formigas que estavam aqui, agora não tem, claro, porque eu lavei o carro, molhei. Mas isso aqui é o limpador de hermicida. A função dele é fazer, é como se fosse um APC, um multiuso. Mas ele vai fazer um trabalho de limpar, principalmente o banco de couro, de tecido, painel. Ele limpa quando tem leves sujeiras. Ele consegue eliminar a bactéria e ele tira o odor. Então, ele tem essa função por conta da eliminação dos odores orgânicos, das partículas orgânicas, ele vai conseguir tirar o rastro que a formiga segue aqui. Então, com o carro molhado, eu lavei ele, né? Está lavado já. Com o carro molhado, eu vou fazer o quê? Eu vou borrifar esse produto aqui, ó. Vou borrifar e vou deixar agir, ó. Onde está mais dano é nessas áreas aqui, ó. Então, eu vou borrifar e vou deixar agir por mais ou menos dois minutos. E eu não preciso esfregar, tá, gente? Não precisa esfregar. Ó, eu vou jogar aqui na frente do carro todo. Ó. Se você tem um cachorro que faz xixi na roda do seu carro, você pode jogar também, porque isso vai ajudar ele a não fazer xixi, beleza? Mas não dura muito tempo, não. Outro lugar que está entrando é aqui, ó. Nessa parte do motor. Então, eu vou aplicar. Esse carro, gente, ele estava infestado de formiga. Quando o dono me mandou o vídeo, eu fiquei impressionado de ver o tanto. Ó. Então, essa é a área do carro que está tendo formiga. Então, ó. Já joguei. Vou deixar agir um pouco aqui também. Isso aí, ó. E vou deixar agir aí. Dois minutinhos, depois eu venho tirando com água. Tirou, né? O carro já está lavado. Eu tirei com água. Depois que eu tirar com água, é só secar o carro. Gente, seguinte. Joguei e deixei agir, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aí? Vamos ver se vai dar pra ver. Olha lá, tá vendo? Agora vamos tirar. E aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Se inscreva no canal. Vamos lá. Finalizado. Agora a gente seca e estamos em casa, bebê. Estamos em casa. Muito simples, né? Esse é o processo de a gente poder quebrar essas partículas orgânicas para poder acabar com as formigas. O problema maior é que isso aqui não dura muito tempo. Então, se você mora num lugar que é muito infestado de formiga ou aonde você leva seu carro, pode acontecer de vincar cachorro, fazer xixi. Isso vai atrair, porque o xixi é uma partícula orgânica, né? A urina. E a formiga pode ir atrás disso. Então, se você mora num lugar onde vai ter partícula orgânica, voltando aqui de novo, vai voltar a formiga. Então, vai ter que ser uma coisa que você vai fazer constantemente. Agora, se você mora num lugar onde não tem esse problema, fez isso aqui e acabou. Não vai voltar mais. Mas, se é o lugar que vai estar voltando essas partículas, você vai ter que fazer isso aqui com constância. Você pode fazer em toda lavagem, a cada 15 dias. Aí você que vai ver o que é melhor aí pra você. Gente, então é o seguinte. Viram como que é simples o processo? Põe o germicida ali, vai lá, joga. Todos os produtos você encontra na Polibox com cupom de desconto chato com o carro. Igor, não quero comprar na Polibox, não quero comprar esse produto. Não compra. Isso é dica, não é ordem, fechou? E lembrando que as inscrições do curso estão abertas do nosso curso online, fechou? Se curtiu o vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal. Rabone Claro, no mundo dos chatos com o carro. E eu tô te esperando no Instagram, hein? Lá é dica em tempo real. São os bastidores do canal. E vamos junto.